Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de ForteVit 6G. ForteVit 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o ForteVit 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Etion Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o ForteVit 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. ForteVit 6G, a força de um polivitamínico completo. Imagine agora você ter a chance de ganhar uma Airfryer. Isso mesmo, o Marcelo e a Milka, eles compraram oito carretas de panela. Vai ser panela pra todo mundo no Brasil. Você que é assinante, vai fazendo o seu login, entra na página do RedeTV Plus, que nós vamos soltar o QR Code agora. Elenco, tá todo mundo pronto? Vamos! Fala o site, o site, vai. Redetvplus.com.br Repita. Redetvplus.com.br E tome, quem, quem, quem ganhar, leva o que pra casa agora? Vai ganhar o que? Vai ganhar o que? E pra aí? E pra aí? Ele quase dizia, não. É um jukebox. Boa sorte Brasil Não saiu, a animação, a culpa é sua, vá, bora, 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 boa sorte Brasil Capturou, ganhou, capturou, ganhou A ponte pro QR, cor de boa sorte, meu amor No RedeTV, pois é fácil de ganhar Saiu! Parabéns Parabéns pro ganhador E se você não ganhou essa incrível Airfryer Fica tranquilo Fica tranquilo Porque agora você pode ganhar até 300 reais Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, Zé, Zé Pega na roleta Vai, Zé Roleta Vai, Zé Roleta Cadê a roleta? Cadê a roleta? Cadê a roleta? Bota a roleta Vai girando, vai girando Olha, girou, ganhou Lembrando que o giro da roleta é pra novos assinantes Aponte a câmera do seu celular para o QR Code girar a roleta Agora, vai, Zé Vai, Zé A mão na roleta, Zé Vai É mais embaixo, Zé Isso Você pode ganhar até 300 reais agora Assinatura é apenas 5 reais por semana E a novidade é que agora o pagamento pode ser via Pix Amor a bicha, Zé Fica muito... RedeTVplus.com.br Zé Roleta Vai, Zé Roleta Isso, Zé Roleta Ué, vai Força, força Força Vai Vai Amor a bicha agora Vai Vai Zé Roleta Tá bom Tchalinha No telão Paciente No Rio não, Tchalinha No Rio não Paciente, maqueiro, sai no tapa no hospital Ué, no Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte tá desmantelado, viu Emerson, Tchalinha, boa noite, meu filho O maqueiro deu uma cara